Tenho um coração Dividido entre a esperança e a razão Eu tenho um coração Bem melhor que não tivera Ai, 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 esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser bem Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer bambulha de amor pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar de corais tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Uma noite para unir-nos até o fim Cara a cara, beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti Eu tenho um coração